Esta aula eu vou falar sobre o uso do controle do Xbox no Anescape. Quando você conectar o controle do Xbox no seu computador, você vai ver esta tela. Nós temos algumas opções do controle. Como você pode notar, o Y vai para o meio-dia e o B vai para a meia-noite. Vamos testar. Agora eu vou apertar o B e ele vai para o horário de meia-noite. E se eu apertar o Y, ele vai voltar para o meio-dia. E se eu apertar a letra A, ele vai mudar entre o Walk Mode e o Fly Mode. Outra opção para mudar o horário do dia seria utilizar os botões da parte de cima do seu controle. Se eu apertar o da direita, você pode ver que ele está mudando o horário e você vê a sombra. Se eu mudar o da esquerda, ele volta. Então você pode utilizar esses dois botões da parte de cima para mudar o horário da sua câmera. E com o controle do Xbox, você pode utilizar esta parte do controle para mover para frente e para trás e para os lados. E este outro botão seria para controlar a câmera. Vamos ver como funciona. Aí você pode facilmente movimentar o modelo e com esta parte de baixo, você pode controlar a câmera. Para modelos grandes, tendo controle, é muito útil na apresentação. e aí